Oferecimento Quimicola, fundada em 2005, fabricando adesivos para calçados, linha moveleira, automobilística e adesivo à base de água. O que a Quimicola une, o tempo não separa. Quimicola, localizada na SC 410, em São João Batista. E ainda por parte da equipe do Juventude, vamos conversar com o técnico Zeca. Zeca, tarde inspirado da tua equipe, 1 a 0 vencendo o Jardim São Paulo, classificado com antecedência. Está em uma boa fase a equipe da Juventude. Olha lá, Elton, o trabalho foi feito durante o campeonato. Nós tentamos buscar a todo momento o que? O primeiro objetivo, classificação. Conseguimos. A gente sabe que o campeonato foi um campeonato muito difícil até esse momento. Muitas equipes, seis equipes brigando com quatro vagas. Sabia que hoje era um clássico, nós vinha bem no campeonato, melhor do que a equipe do Jardim São Paulo. Mas a gente sabia que na hora de um clássico tudo surpreende. Isso aí não seria diferente hoje. E botamos a bola no chão. Esse time hoje, eu digo assim, tudo pode acontecer daqui pra frente. Mas ele está com a cara do Zeca. Tudo aquilo que nós pedimos, que nós pedimos para trabalhar, botar a bola no chão, conduzir, sem pressa, aconteceu hoje. Fomos buscar 16 pontos, classificação garantida. Agora vamos trabalhar o próximo jogo contra o Catarinense para entrar limpo nos cartões, tudo. Para ver o que dá na próxima fase. Essa receita é administrar os cartões? É ver conclusões? Tivemos aí o jeito que teve um problema no tornozelo? É, mais ou menos dentro disso aí. Essa filosofia, né? Que a gente tentou, em todo momento, chegar na sétima rodada, já classificado para tentar melhor, mas não deu. Então, durante a partida nós conseguimos fazer isso ainda, no finalzinho. Teve um pênalti para eles, que para mim foi discutível, mas o árbitro foi perfeito. São dois times, um clássico, pegado, tudo. Mas, na realidade, quando eu pego um árbitro do nível, que é do... não me lembro o nome dele agora, mas do nível dele, é ótimo. Estou apresentando futebol desse. Mas vamos conduzir, vamos ver como o Vitor está para a próxima partida. Se não der, nós temos retorno também do Vonei, do Neto Carueira, que não estava hoje. Então, nós vamos tentar enxugar tudo da melhor forma. Obrigado e sucesso. Obrigado.